Olá, sejam todos bem-vindos ao Clube do Artigo. Hoje iremos abordar o artigo cujo título é O uso do cetorolaco pode reduzir a exposição ao pioides em crianças menores de 6 meses de idade que foram submetidos à cirurgia cardíaca. Eu sou Letícia Nakamura Kubata, R2 em Cardiologia Pediátrica, e essa apresentação faz parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardiopédia Brasil, Centro do Coração da Criança. Esse artigo está disponível no PubMed e foi publicado recentemente, agora em abril de 2024, e aqui segue o link caso alguém tenha interesse em vê-lo na íntegra. Então vamos à introdução. Os bebês, quando eles são submetidos a cirurgias cardíacas, eles podem apresentar dor de uma intensidade moderada até a severa, porque é uma cirurgia bem invasiva. Sendo assim, ao realizar o manejo adequado dessa dor pós-operatória, a gente consegue melhorar tanto os desfechos a curto quanto aos desfechos a longo prazo. E geralmente, nas UTs cardíacas pediátricas, as medicações que acabam mais sendo utilizadas para o controle da dor são os opióides. E atualmente, existe um grande esforço da comunidade científica para que a gente possa reduzir o uso desses opiáceos, porque eles acabam levando a importantes eventos adversos, como por exemplo, a depressão respiratória, uma sedação mais exacerbada, náuseas, vômitos e até o delírio. E dentre os agentes alternativos, a gente pode citar os anti-inflamatórios não esteroides, que eles podem ser utilizados nessa dor pós-operatória sem ter esses eventos adversos dos opióides. E dentre eles, um dos medicamentos que podem ser utilizados com esse intuito é o setorolaco. O que é essa medicação? Ele é um potente anti-inflamatório não esteroide e ele tem sido utilizado com sucesso entre os adultos. Então, se caso ele puder também ser aplicado à nossa comunidade pediátrica, nós vamos ter um grande potencial para melhorar esse controle da dor e levar à redução da administração dos opióides. Na literatura, não temos dados suficientes sobre a eficácia e a segurança do setorolaco em crianças, e ainda mais quando a gente fala na população menor, com menos de 6 meses de idade. E aí, dos poucos estudos que nós temos, as evidências são mistas. Tem alguns estudos que falam de um risco aumentado de sangramento e lesão renal aguda, né? Que podem ser complicações na medicação, mas também tem estudos que falam que não há esse risco exacerbado. E na instituição que foi feito o estudo, foi implementado um protocolo de seda analgesia utilizando o setorolaco em bebês que passaram pela cirurgia cardíaca. E aí, nesse protocolo, os pacientes recebiam o setorolaco de uma forma endovenosa na dosagem de 0,5 miligramas por quilo, sendo que o máximo que poderia ser utilizado é de 30 miligramas a cada 6 horas, totalizando um total de 8 doses. Então, qual que foi o objetivo desse artigo? O artigo trouxe como objetivo avaliar a segurança e eficácia do setorolaco nessa população de pacientes, né? Com menos de 6 meses de idade. Então, vamos conhecer como que foi a metodologia utilizada nesse estudo. O artigo, ele refere a si como estudo retrospectivo, mas vamos só fazer uma ressalva aqui que, na verdade, ele se encaixaria melhor no estudo prospectivo histórico, mas o doutor Mocir vai explicar na segunda parte do clube. Então, foi um estudo realizado em um único centro e foi conduzido em uma unidade de atendimento terciário pediátrico. E foi utilizado, foram analisados os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca no período de 1º de setembro de 2017 até 31 de agosto de 2019, sendo que foi em agosto de 2018 que foi implementado o protocolo de cedoanalgesia na instituição que utilizava o setorolaco endovenoso no pós-operatório. Quais foram os critérios de inclusão? Então, os pacientes que eram elegíveis para esse estudo, eles são aqueles que fossem admitidos na UTI cardíaca, né? Que eles tivessem nascido com mais de 37 semanas de idade estacional, né? Ou seja, que fossem a termo, não fossem prematuro e que tivessem mais de 30 dias de vida e menos de 6 meses de idade. E, além disso, foi planejado um período de intubação no pós-operatório para menos de 48 horas. E um outro detalhe é que esses pacientes, eles tinham que ter uma plaqueta basal maior que 100 mil e os pacientes, eles não deveriam ter nenhuma alteração renal de acordo com os critérios de cádigo. Então, os pacientes, eles foram divididos em dois grupos, né? Nos 12 primeiros meses foi o pré-protocolo e depois os 12 meses pós a implantação do protocolo. E aí foi analisado dois desfechos, né? O desfecho primário e o secundário. Aí, como desfecho primário, foi determinar a eficácia do cetorolaco em termos da redução do uso total de apiáceos, isso em equivalente de miligramas de morfina, durante 72 horas no pós-operatório. E, como desfechos secundários, a gente tinha a avaliação da incidência da lesão renal aguda e a taxa de complicações hemorrágicas. Ou seja, dois eventos que, para avaliar, para avaliar se essa medicação seria mesmo segura nessa faixa de idade. E aí, como definição, né? Ele traz como a lesão renal aguda, definida como o mantendo, né? O cumprimento dos critérios de creatinina sérica para o estágio 1 ou superior, conforme as definições de cádigo. E, das complicações hemorrágicas, foram definidas como uma quantidade de débitos de drenos torácicos, né? E necessidade de transfusão, para avaliar se teve sangramento ou não, para poder quantificá-lo. Então, como que funcionou o estudo? O grupo, antes do protocolo, ou seja, antes de implantar o uso do cetorolaco, os pacientes recebiam sedações enogésicos, como a dexmedetomedina, a morfina endovenosa intermitente e ou um outro opioide oral, como a oxicodona, a hidrocodona, que geralmente ela vem associada para esse etamol. E, além disso, também foram utilizadas doses intermitentes de opioides. E tudo isso visando manter o paciente sem dor. E, para essa avaliação, foi utilizada algumas escalas, como, por exemplo, o score de FLAC, que ele avalia fatores, né? O F como face, observa como é a face do paciente, se há dor, se há tremores. O L, que vem de legs, observando como que é o padrão dos membros inferiores, se eles são relaxados, inquietos. O A, referente à sua atividade, se ele está mais calmo, contorcendo ou até rígido. E depois a gente também tem a avaliação do choro e da consolabilidade. E aí, usando os analgésicos e os sedativos, buscando um valor menor que 4, né? Fazendo com que o paciente, assim, pela escala, não esteja aparentando ter dor. E outra escala que também foi utilizada foi a de State Behavior Scale, que ela vai de menos 3 até mais 2, que seria o menos 3, aquele responsível, e o mais 2, o mais agitado, no qual vai avaliar drive respiratório, resposta à ventilação, tosse, entre outros. E aí, pelo protocolo, a gente objetivava um valor entre 0 e menos 1. E aqui vale ressaltar que, na população pediátrica, essa avaliação da dor, ela é bem difícil, né? Porque as crianças não falam, elas não têm essa percepção da dor, igual à população mais adulta. E aí, então, no pós-protocolo, os pacientes receberam essa sedanalgesia semelhante, não mudou quase nada. Então, mantém a dexmedetomidina, morfina, mantém essa escala, né? Essa de avaliação. A única coisa diferente aqui é que ele especificou falando que usava também o paracetamol enteral, programado por 24 horas, mas aqui o principal foi a mudança, a principal mudança foi o uso do cetrolaco, naquela dose, né? De meio miligrama por quilo, a cada 6 horas, por 48 horas no pós-operatório. E quais foram as medicações que não entraram, né? Que não foram utilizadas por esses pacientes? Então, foram os anti-inflamatórios, não esteroides orais, os ansiolíticos, os moduladores de ácido gamma-aminobutírico e os agentes multimodais. E aqui uma informação importante foi que não houve alteração na administração das medicações analgésicas ou sedativas intraoperatórias, ou seja, durante a cirurgia não foi feita nenhuma mudança, foi mantido sempre a mesma rotina que já era aplicada anteriormente. Então, como que ele analisou estatisticamente? Então, ele utilizou estatísticas descritivas, como medianas, intervalos interquartis, frequências e porcentagens, também utilizou testes de Wilcoxon para variáveis contínuas, testes de quadrado ou de Fischer para as variáveis categóricas e também utilizou modelos lineares de efeitos mistos com estrutura de covariança na estruturada, que foram ajustadas, né? Para avaliar os efeitos da creatina depois da cirurgia. Então, esses foram os modelos de cálculos que foram utilizados para o estudo conseguir fazer as comparações, para conseguir fazer as análises. Então, em relação aos resultados, o que nós tivemos? Na tabela 1, o artigo trouxe as características da amostra, como que era a amostra que ele estudou. Então, foram divididos em dois grupos, né? Aqueles pacientes que recebiam o setorolaco e os pacientes que não recebiam. Então, foi no total 57 de um que não receberiam e 88 dos outros. E também foi analisada a mediana da idade gestacional, a idade que foi para cirurgia, peso, sexo, a necessidade de séquio, o tempo de clampeamento e também de outras nefrotoxinas. Também foi analisado as cardiopatias, né? De quais cardiopatias esses pacientes do estudo possuíam. Então, teve amostras desde tetralogia de falou, CIV, drenagem anômala de veias pulmonares, defeito de septo, coaol, hipoplasia do coração esquerdo e C&A. E outros, né? Que aí nesses outros eles incluíam atrizia pulmonar, estenose pulmonar, dentre outras cardiopatias. E também foi analisado o STAT, que foi feito pelas sociedades de regiões torácicos, que na verdade é um score semelhante ao que a gente usa aqui o HACS, né? Pra ver qual que é, de acordo com o risco de mortalidade, dependendo da cardiopatia que o paciente apresenta. Então, nessa tabela 2, que o artigo trouxe, foi analisado os opiáceos em equivalentes de miligramas de morfina nos primeiros três dias de pós-operatório. E aí, essa equivalência que ele utilizou foi pra mensurar o tanto de opiáceos que o paciente necessitou receber, assim, de uma forma padronizada, juntando, então, pra usar o equivalente em miligramas de morfina, porque ele pode ter usado vários opiáceos, mas que equivalendo à morfina seria nesse cálculo apresentado aqui. E aí, nessa análise, a gente vê que os pacientes que receberam o cetorolaco, eles usaram menos opiáceos nas primeiras 72 horas no pós-operatório do que os pacientes que não receberam. Ou seja, aqui na primeira linha a gente vê, né, na diferença de 12,68 e com o cetorolaco de 9,47 e deu significativo, né? Lembrando que sempre vai ser significativo, isso foi menor que 005. E aí, até nesse caso, quando a gente analisa o total entre os três dias, foi um p significante de 0,02. E além disso, quando a gente avaliou, né, quando desmembrou esses três dias, a gente viu que no primeiro dia e no segundo dia de pós-operatório, a gente teve essa mesma conclusão, que os pacientes que não receberam o cetorolaco, eles precisaram de mais opiáceos do que aqueles que utilizaram. Então, a gente pode ver que o P, né, deu menor que 005. No primeiro dia, foi até o mais significante, né, a gente vê que antes de usar a medicação, foi um de 10,91, né, foi uma necessidade maior de morfina, enquanto quando foi aplicado o cetorolaco, caiu para metade. E agora, quando a gente analisa só o terceiro dia, a gente vê que nesse caso ele não teve um resultado significante, permaneceu mais ou menos a mesma quantidade, de 2,03 para 1,55. Ele não teve P menor que 005. E aí, aqui nesse gráfico, na figura 1 que o artigo trouxe, ele fala mais ou menos as mesmas coisas que estavam falando na tabela, mas de uma forma mais visual em formato de gráfico. Então, no eixo X, a gente tem o tempo, né, que foi avaliado nessas 72 horas, e no eixo Y, a gente tem os equivalentes em miligramas de morfina. E aí, aqui a gente vê, então, que a linha que está abaixo, né, que fez o uso do cetorolaco, ele realmente precisou de menos miligramas de morfina, né, analisando os opióides, do que sem o cetorolaco, que ele precisou de mais opióides. E aí, a gente vê, né, que no terceiro dia está quase equivalente, quase semelhante. E aí, em relação à lesão renal aguda, essa tabela eu montei, o artigo não trouxe, mas coloquei aqui detalhado para a gente conseguir ver melhor. Então, em relação aos estágios de cádigo, né, a gente tem o estágio 1, 2 e 3. Aí, o único que deu um resultado estatisticamente significante foi a do estágio 3, né, que deu um P de 0,022. Então, o que a gente consegue ver disso? Que houve uma incidência significativamente maior da lesão renal aguda no estágio 3, no grupo sem o cetorolaco. Então, foi de 7 versus 0%. E, no entanto, a gente não teve diferença na lesão renal aguda nos outros estágios. Tanto o estágio 1 quanto o estágio 2 permaneceu indiferente. Já em relação à creatinina sérica, então, a gente observou, analisou os valores da creatina de base do paciente e depois a gente avaliou qual que foi o valor mais alto que ela chegou nesses primeiros dias de pós-operatório. E aí, a gente teve esses seguintes resultados. Então, aqui novamente, o que teve um resultado significante, né, a gente observou que a creatinina a creatinina sérica basal média de 0,25 versus 0,29, ela foi maior no grupo com o cetorolaco. No entanto, quando a gente analisa o valor médio mais alto da creatinina nos outros dias, no primeiro, segundo e terceiro dia de pós-operatório, a gente não teve nenhuma diferença estatística. O P foi maior. E a outra, o que a gente viu também, que deu resultado significante, foi que se a gente comparar cada grupo separado, o com medicação e a sem medicação, quando a creatinina basal e seu valor mais alto após a cirurgia, a gente vê que houve um aumento médio no grupo sem o cetorolaco, em comparação com o grupo com o cetorolaco. Então, de 0,15 versus de 0,09. E aqui também o P deu de 0,014, ou seja, relativamente, a creatinina, ela aumentou, mas no grupo sem o cetorolaco. Em relação ao débito dos drenos, o que o estudo mostrou? Ele mostrou que não houve diferença na média de débito dos drenos torácicos, que foi quantificado em ml esse quilo dia. Então, não houve diferença de 0,24 versus 0,32. Então, ele não achou que teve aumento de sangramento que o cetorolaco propiciou. E em relação à transfusão, também não houve necessidade de transfusão, não houve diferença nessa necessidade de transfusão. Então, de 36% a 24% com o P, que não deu o menor que 0,05. Então, o que o artigo trouxe de discussão conforme esses resultados que ele obteve? Então, ele fala que, com base nos achados nesse estudo, ele refere que o cetorolaco, ele provavelmente é seguro e eficaz nos bebês com mais de 30 dias e menos que 6 meses de idade, após uma cirurgia torácica. O artigo, ele até cita outros dois estudos, que já haviam sido publicados anteriormente na literatura, que apresentavam a mesma conclusão, que eles não correlacionavam com complicações hematológicas ou complicações renais. Já em relação à exposição aos opióides, ele refere que esse é o único estudo que avaliou a exposição ao opióides em pacientes cardíacos pediátricos recebendo o cetorolaco. E ele mostrou que os bebês que não receberam a medicação, eles receberam 2,2 vezes mais opióides do que o grupo que não utilizou o cetorolaco. Isso no primeiro dia e 1,7 vezes mais no segundo dia. Então, só lembrando que a dose que ele utilizou foi de meio miligrama por quilo e foi iniciada 12 horas após a cirurgia. Em relação à lesão renal aguda, como a gente viu nos resultados, não houve aumento no risco de lesão renal aguda em pacientes que receberam o cetorolaco após a cirurgia cardíaca congênita. E isso ele já foi analisado após ter os ajustes de variáveis, como, por exemplo, se o paciente estava usando o outro nefrotóxico, a idade estacional, o tempo de sec, o tempo de pensamento de aorta, que poderiam afetar a creatinina cérica do paciente. Em relação às complicações hemorrágicas, o uso do cetorolaco não resultou no aumento de sangramentos. E aí, só lembrando que aqui a quantificação dos sangramentos foi analisada pelo débito dos drenos. Então, o que ele trouxe? Ele mesmo fala. O que ele trouxe de limitações? Então, ele fala das limitações inerentes aos estudos de coorte retrospectivos de único centro, né? Ou seja, ele acaba ficando só para um centro, ele não foi feito em mais lugares. Ele também fala da dificuldade da mensuração da dor e da cirurgiação na população pediátrica, né? Que a população ainda, principalmente menores que seis meses, ainda não tem a percepção da dor, eles não falam. Então, tem essa dificuldade também. E ele também fala do registro inadequado sobre o tipo de fluido do dreno torácico, porque o débito dos drenos, eles podem apresentar características diferentes. Pode ser mais hemático, com sangue mais vivo, um sangue mais escuro, ou às vezes pode ser até de líquido mais límpido. Então, ele não especificou, não teve essa descrição. Então, pode ter um viés nessa contabilização. E também das plaquetas. As plaquetas, elas não foram avaliadas fora dos critérios de inclusão inicial e da necessidade de transfusão. Porque tem relatos que outros estudos falam que o cetorolaco, ele pode causar uma disfunção plaquetária. E aqui não teve análise do antes e do depois da plaqueta, só teve ela analisada nos critérios de inclusão. E também ele fala que o tempo de intubação, ele não foi quantificado. Apesar de falar, né, que o planejamento seria ester-em intubados em até 48 horas da cirurgia cardíaca, não tem a especificação de se um paciente precisou ser estubado antes ou se o outro demorou mais. E, além disso, ao excluir os pacientes com as anormalidades basais na função renal, já lá nos critérios de inclusão, a gente acaba tendo até, podendo criar um viés de exclusão. E, por último, a gente teve que o fato de alguns dos níveis da creatinina cérica no pós-operatório já serem registradas antes da primeira dose. Então, a primeira dose cetorolaco foi aplicada só a partir das 12 horas do pós-cirúrgico. Então, pode ser que nesse período tenha sido coletada uma creatinina antes de terem iniciado o cetorolaco. Então, o que ele trouxe de conclusão? O artigo trouxe como conclusão que o uso do cetorolaco em bebês após serem submetidos a uma cirurgia cardíaca resultou em uma redução significativa na exposição a pióides e não houve um aumento associado no risco de lesão renal aguda ou no risco de sangramento. E, sendo assim, pode-se considerar que o uso do cetorolaco em bebês com mais de 30 dias de vida e menos de 6 meses de idade após uma cirurgia cardíaca congênita provavelmente ele é seguro e eficaz. Aí, só lembrando aqui que os achados estão sujeitos às limitações inerentes ao estudo de coorte e retrospectivos de um único centro. Essas foram as minhas referências. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godói. Sou médico, cardiologista, pesquisador da FAMERP e um dos coordenadores científicos da Cardiopédia Brasil. Hoje, faremos alguns comentários sobre o artigo apresentado pela Letícia intitulado O Uso de Cetorolaco, se ele pode reduzir a exposição a opioides em crianças com menos de 6 meses de idade que estão sendo submetidas à cirurgia por cardiopatia congênita. Um artigo bastante recente, de aqui de 2024, publicado numa revista também de bastante impacto, que é a cardiologia no jovem. Eu achei esse artigo bastante interessante por trazer à tona um assunto muito relevante, que é a dor. A dor, desde os princípios da história, se tem buscado um meio para eliminá-la. Eu trago aqui Hipócrates, já Hipócrates, nascido em 460 AC, na Grécia, em Kos, morreu em 370 ou 377 AC, em Tessália, também na Grécia. Veja, ele viveu entre 83 e 90 anos, uma sobrevida bastante longa e grandes contribuições, obviamente, para a medicina. E ele tem um livro chamado Aforismos. Muita gente lê como aforismas, mas aforisma é o equivalente a um hematoma. O nome certo é aforismo. Aforismos são citações, expressões de um determinado autor. Então, existe um livro chamado Os Aforismos, de Hipócrates. E um dos aforismos ali contidos é sedar a dor é uma obra divina. Então, a dor realmente é um sintoma muito incapacitante. Mesmo que seja relativamente discreta, ela tira a capacidade funcional dos indivíduos, reduz a qualidade de vida enormemente. Eu próprio passei por uma dor intensa recentemente e vivenciei esse problema da dor. Então, sedar em dolorem opus divino est. É a frase clássica, esse aforismo de Hipócrates. E uma coisa bastante relevante, que a dor tem sido considerada o quinto sinal vital. Então, quando formos avaliar um paciente, não basta ver pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Existe o quinto sinal vital. Tão grande a importância dele, que é a dor. Temos que perguntar sobre dores nos pacientes. Bom, passando especificamente ao método utilizado, a Letícia ressaltou bem, aqui eu reponho o que o autor diz literalmente. Ele diz que este estudo é um estudo de centro único retrospectivo e foi conduzido numa unidade terciária de pediatria, incluindo crianças que tinham sido submetidas à cirurgia cardiotorácica entre janeiro de 2017 e agosto de 2019. Vejam bem. Vamos analisar com detalhe o método que eles utilizaram para vermos que não é um estudo retrospectivo. Estudos retrospectivos, guardem bem, nós partimos do efeito e vamos em busca de fatores associados, fatores de risco, pregressos. Então, por exemplo, se tivéssemos um certo número de casos de óbito por câncer de pulmão e controles sobreviventes. Então, retrospectivo, a gente queria saber que associações haviam no passado no grupo que morre em relação ao que não morre. Então, eu parto do evento e vou buscar causas. Quando o estudo é prospectivo, a gente parte de uma causa e vai buscar o efeito. Então, como seria aqui? Uso uma medicação ou não e vou buscar o efeito depois. Se ele controla a dor, se ele reduz o número de medicamentos opióides, etc. Então, aqui nitidamente o estudo não é retrospectivo. Nós não fomos do efeito que seria a redução do número da quantidade de opióides ou a redução da dor e vou buscar a causa lá. Foi o grupo que tomou a medicação específica ou não foi? Então, esse estudo aqui é prospectivo. Só que ele foi feito bem no passado. Ele foi publicado em 2024, mas foi coletado de 2017 a 2019. Então, é um estudo prospectivo, mas ele é histórico, não é contemporâneo. E outro elemento que diz que o estudo é prospectivo, vejo aqui embaixo. Pacientes foram elegíveis para serem incluídos no estudo se eles tivessem recebido ou não o setor alate. Então, ele está partindo de uma causa e vai buscar um efeito. Então, tomar ou não tomar o setor alate e vai ver o efeito. Se reduz a dor, se reduz o número de medicações opiáceas. Certo? Ficou bem claro? Então, resumindo, ele é um estudo quantitativo de campo. Por que de campo? Porque não está sendo realizado neste momento. É uma revisão dos prontuários de 17 a 19, mas essa evolução foi avaliada prospectivamente. Então, via o paciente que recebeu a medicação a partir de 18, comparou com os que não receberam em 2017 e acompanhou historicamente, lendo o prontuário e vendo se ele necessitou de opiáceas, se não necessitou, se teve incidência renal, se não teve, se sangrou mais, se sangrou menos. Então, nitidamente prospectivo. E a finalidade terapêutica. Se a medicação vai ter um efeito eficaz ou não. Então, quantitativo de campo, longitudinal prospectivo histórico com finalidade terapêutica. A estatística também tem alguns aspectos para ser ressaltados. Quem leu atentamente e viu um nome diferente ali, até a Letícia destacou, o teste Wilcoxon Rank-Sum-Test. Nós já vimos no nosso curso de estatística o teste de Wilcoxon, esse nome Wilcoxon, ele aparece em várias possibilidades. Vejam aqui, eu trouxe um resumo, tem três, tem, na verdade, quatro testes que usam a denominação Wilcoxon e com finalidades diferentes. Então, a gente tem que saber. No caso aqui, ele usou Rank-Sum-Test. Rank-Sum-Test é o item 3. Ele é a mesma coisa que o Man-Wittner, que é muito mais conhecido. Man-Wittner compara medianas de um grupo com medianas de outro grupo. Então, Man-Wittner pode ser denominado assim, Man-Wittner ou também Wilcoxon Rank-Sum-Test. Mas tem o Wilcoxon Sign-Rank-Sum-Test e o Wilcoxon Sign-Matched-Pairs Sign-Rank-Sum-Test. Esses aí, o Wilcoxon, ele é o quando você vai fazer estudos pareados. Então, eu vou comparar o paciente com ele mesmo. Então, pré e pós-pré, medicação, por exemplo, com pós-medicação, mas ele com ele mesmo. Peso antes como peso depois, qualidade de vida antes, qualidade de vida depois. Então, ele é usado para testes pareados. Wilcoxon, convencionalmente, quando vocês virem, é teste pareado, um grupo contra ele mesmo, pré e pós. Agora, o Wilcoxon Rank-Sum-Test é pouco usado nessa denominação, mas quando aparecer, ele é o Man-Wittner. Trouxe aqui o nosso gráfico conhecido dos tipos de testes, quando é uma variável quantitativa, como foi o caso aqui, são variáveis quantitativas, são números que foram comparados, a variável quantitativa pode ser discreta, ou seja, quando é um número verdadeiro, mas eles não têm fracionamento, é só números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, etc, não têm fracionamento ou pode ser contínua, então, uma variável contínua quando ela permite fracionamento, então, peso, altura, idade, colesterol, ureia, tudo isso, permite fracionamento. Quando é quantitativa discreta, ou seja, que não permite fracionamento, ou ela é contínua, não gaussiana, ou seja, não é curva de Gauss, é aí que é usar Manwittner, veja, o primeiro aqui, que equivale àquele primeiro Wilcox, o terceiro Wilcox aqui, Manwittner é o Wilcox Run Sum Test, comparar a mediana de um grupo contra a mediana de outro grupo, e o gráfico, o gráfico que ele apresenta, o único gráfico que ele apresenta é um gráfico de linha, está correto, porque gráfico de linha é o que deve ser usado quando há uma sequência temporal, então ele fez de 0 a 24 horas, de 24 a 48, 48 a 72, então há uma sequência temporal, e fica certo apresentar o gráfico de linha, não há necessidade de ser coludo ou barra. por fim, o termo bastante usado no artigo que é o termo eficácia, então ele queria saber se houve eficácia do uso do setor alac, a gente tem que contrapor o termo eficácia com os termos eficiência e efetividade, eficácia é quando atinge o objetivo, quando realiza o que se propôs a realizar, eficiência é realizar também o que se propôs a fazer, mas com menor custo, e efetividade é o funcionamento em situações de mundo real, porque às vezes é feito um trabalho em condições super controladas, pacientes internados ou com vigor de acompanhamento e funciona naquela situação, mas quando cai no mundo real, não funciona, então pode ser eficaz, mas não ser efetivo, não ter efetividade. Aqui o estudo está correto, usando o termo eficácia, porque ele buscou saber se o setor aláquio funcionaria na redução da dor e na redução do número da quantidade de opiáceos e também não levar a complicações renais e sangramento, etc. Então está correto o medicamento foi eficaz. Não dá para falar se foi eficiente porque não foi comparado ele com o tratamento convencional para ver se um custa menos do que o outro. E efetividade não foi o caso porque é um estudo de um único centro, não foi comparado no mundo real se funciona ou não. então em resumo eu acho que esse artigo tem fortalezas que é trazer a discussão o assunto da dor ainda mais em crianças de baixa idade até seis meses de idade então como dizia o hipócrita sedar a dor é uma obra divina então estamos o artigo vai no rumo certo de trazer benefício para os pacientes sedando a dor embora seja bastante difícil avaliar dor em crianças de tão baixa idade e algumas fragilidades fragilidade no sentido de falar que o artigo é retrospectivo a gente tem visto que é frequente isso os autores confundirem retrospectivo com prospectivo ele é um estudo prospectivo e outras fragilidades que ele teve que usar recursos de normalização das variáveis não toquei com mais detalhes sobre isso mas ele as variáveis dele eram não gaussianas havia bastante desvio entre os valores então ele usou técnicas matemáticas para transformar em números que seria possível usar testes paramétricos não é muito adequado teria que usar mais testes não paramétricos mas ele fez esse recurso e calculou médias de várias coisas que normalmente não se poderia fazer médicas enfim em resumo eu acho que é um artigo bastante interessante bastante útil para todos nós obrigado obrigado Obrigada.